Gabi Sayuri Ela boi a dor, ela boi a dor A sua respeito é o que cheio deu por favor Pode soltar o seu papinho, tô nem aí pra nada É que eu tô livre, leve, solta e desapegada Você é uma questão de não fazer questão Te amo da minha boca, cê não ouve mais não Bebê, não faz isso se não for Bebê, não existe eu sem você Pra que larga de mim nada a ver Cê vai se arrepender e vai chorar Bebê, agora aqui quem sopra é você Brincou de amor, quis pagar pra ver Jalzinho que a fila andou pra você Segura esse lenço pra tu chorar Eu choro quando você diz pra mim que terminou Eu choro quando vejo outro casal que se beijou Mas não diz pra mim que acabou Eu choro pela tela do celular que trincou Eu choro pela unha que coloquei e quebrou Mas não choro por quem não cuidou Bebê, não faz isso se não for beber Bebê, não existe eu sem você Pra que larga de mim nada a ver Cê vai se arrepender e vai chorar Bebê, agora aqui quem sopra é você Brincou de amor, quis pagar pra ver Jalzinho que a fila andou pra você Segura esse lenço pra tu chorar Jalzinho que a fila andou pra você Taduca Jalzinho que a fila andou pra você Música 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 A CIDADE NO BRASIL